Olá pessoal, como podem ver está um frio danado, está a nevar bastante, está a nevar bastante, mas normalmente quando neva o frio reduz um pouquinho, há muita gente na paragem esperando pelo autocarro, imagina com esse frio estar esperando pelo autocarro, isso me faz lembrar quando vou para o ginásio com o Miranda e temos que esperar às vezes um pouquinho, então está mesmo a nevar mesmo para carambas, como se diz em inglês, it's raining cats and dogs, mas nesse caso seria nevar, mas neva também é reining, não, eu sou o Miranda, eu sei que vamos se podeu com essa língua, chuver, reining, neva também é reining, então é isso aí, estamos aqui a caminhar um pouquinho, queremos comprar algumas coisas, então vamos para o shopping, e aí então como podem ver, já faz um ano que estamos aqui na Rússia, com o meu camba aqui, Miranda, calma meu amigo, dá aí, só fica um doido, na câmera não deu para ver o que é, esse Miranda, esse Miranda, o gajo aqui é o assassino das brancas, faça isso, o gajo aqui é o assassino, faça isso, esse vídeo vai chegar para alguém, Miranda, estou ali para provocar, e aí pessoal, então, já foi, já faz um ano, realmente foi muito difícil, no princípio, se adaptar aqui, este frio, que é uma das coisas que muita gente quer chegar, devido a neve, o frio, mas, quando chega-se aqui, é uma coisa que todo mundo quer correr, que todo mundo quer fugir, sei que parece muito bonito, tirar uma foto na neve, fazer uma foto na neve, publicar nas redes sociais, com fundo todo branco, bem bonito, mas, realmente é muito difícil, por exemplo, eu estou aqui a gravar esse vídeo, daqui a pouco, eu já vou parar de gravar, porque já faz um minuto que estou a gravar, e as minhas mãos já estão a congelar, e eu esqueci a luva em casa, esqueci mesmo a luva, então pronto, é 9 mil, é a minha luva da Zara, né, então, assim já estou a cortar, casca, Miranda, você está a estragar o tênis, Miranda, oh Miranda, você está a estragar o tênis, cobrou a bota de 2, então Miranda, não esconde então, ligaste o microfone? já está ligado, está ligado? já está no microfone, eu dito tipo um pouco, então, nos conta Miranda, como é que tem sido essa experiência, de estar aqui, a viver na Rússia, já faz um ano, que estás aqui na Rússia, um pouquinho difícil, um pouquinho difícil, a princípio, porque é tão longe da família, há muito tempo, tem muita gente, que pensa que é fácil, por exemplo, estás na Europa, está tudo bem, a parte mais difícil, é ficar longe da família, ficar longe da família, saudade, mas cheguei em casa, encontrei um moço de arma, isso, mas o resto, é tão difícil, a universidade é boa, ensina bem, difícil, por causa da língua, mas, tudo bem, concernente a cidade, uma cidade bonita, isso que é a capital, é, cansativa, porque é muito grande, sair de um sítio para outro, uma hora, duas horas, mais, mas, tem sido bom, muito bom, nessa parte da neve, também não é muito boa, porque acredito que a televisão, fez muita gente pensar, que a neve é boa, porque é bonita, mas não é, como podem ver, todos os dias, temos que andar assim, com as mãos no bolso, a mão não pode ficar fora, porque você fica fora, por muito tempo, acaba por ter, uma queimadura de 19 minutos, não, a cabeça tem que estar feio, cobrida, senão a aulha fica toda, isso é isso, mas, o nosso ano foi bom, completamos um ano, aqui na Rússia, né, e, e,